Eu quero chamar a sua atenção, gostaria que você prestasse muita atenção nessa matéria. Vocês lembram que nós mostramos aqui no Bem na Hora um pedido de casamento bem inusitado. Foi durante um jantar assim, todo romântico, dentro de um hospital particular aqui em Arasatuba, que a Camila ficou noiva. Uma surpresa e tanto. E o Bem na Hora mostrou. É que ela, gente, tem leucemia e está internada há mais de um mês. Essa jovem enfermeira depende agora de um doador de medula óssea que seja compatível. A esperança dela é grande e por isso até uma campanha pela internet foi criada. A gente falou com a Camila e também com a família dela. Eu queria agora que vocês viessem comigo aqui, vem pra cá, vem pra cá, pra gente assistir essa matéria juntos. Pode rodar. O inusitado pedido de casamento ganhou as redes sociais. A protagonista dessa história é a Camila, enfermeira de 28 anos de idade, que descobriu há um mês a leucemia. Internada num hospital particular de Arasatuba, a jovem foi surpreendida pelo noivo durante um jantar romântico preparado pelos funcionários da unidade. Camila passou por quimioterapia e permanece internada por conta da saúde fragilizada, não está recebendo visitas. No olhar, a irmã e a mãe dela carregam a esperança de encontrar um doador de medula óssea compatível com a jovem. Mas a Camila já vem com o processo de medula hipocelular, fazendo tratamento, mas da leucemia mesmo faz questão de um mês que a gente descobriu esse diagnóstico. Quando você fica sabendo uma notícia dessa, o chão abre, né? Você fica perdida, porque é uma coisa que você nunca espera. Você já ouve falar, mas você acha que com você nunca vai acontecer. muito triste, mas assim, tem que ter fé, tem que ter fé e sabe que a luta não é fácil e tem que seguir em frente, porque tem muitos casos iguais à Camila, então a gente ouve muito as pessoas lutando, então é o que está acontecendo no caso da Camila. Vamos lutar, estamos firmes para superar tudo isso. A Yara descobriu que é cerca de 50% compatível com a irmã, mas ainda não é o ideal para a doação. Eu fiquei bem triste, né? Todo mundo espera, todo mundo estava esperando, confiante, que eu seria a 100% compatível. Eu chorei, minha família me apoiou bastante, mas como eu disse, o doutor já falou também para mim que não sou descartável, na verdade, que ainda eu sou 50%, um pouquinho a mais, e caso não ache 100% doador, eu sou a próxima a doar, né? Nas redes sociais foi iniciada uma campanha para que as pessoas façam cadastro de doador de medula óssea. Compartilhei na internet, né, para se cadastrarem no Hemocentro, não para só ajudar minha irmã, mas para outras pessoas também, e foi incrível o resultado. Tanto que as pessoas de Mirandópolis, que é nossa família de lá, estão vindo para cá para poder se cadastrar, conseguiram o transporte, né, deram, né, gratuito, para poder trazer o pessoal para fazer o cadastro. E você ficou feliz com isso? Nossa, muito. Eu agradeço muito a todo mundo, tanto por cadastrar, mas pelo apoio. Muitas pessoas mandam mensagem para mim, falando que vai dar tudo certo, que ela já está curada, para ter fé, né? Então eu agradeço muito. E que continue assim, porque vai ajudar muito, muito, não só minha filha Camila que precisa, vai ajudar muito outras pessoas que devem estar em situações, às vezes, até pior que a dela. Então que seja doador, que vão lá, que doem, e a gente só agradece. Por enquanto, a fortaleza de mãe e filha está na coragem da Camila, a jovem conhecida por ter um coração de criança. Falo que ela é minha eterna criança, uma criança grande, feliz, contente, se dá bem com todo mundo, gosta de todo mundo. Então, não sei, para mim é triste ver ela agora, assim, desse jeito, né, com a vida, como a gente diz, interrompida temporariamente. Mas é a minha criança grande. Ela é uma eterna criança. Às vezes parece que eu sou a mais velha que ela, né? Mas ela é muito alegre, ela tem amizade com todo mundo, ela não vê maldade em nada. E eu, às vezes, brigo com ela, falo assim, Camila, não é assim. Eu, às vezes, né, com as pessoas, mas ela é muito alegre, ela conversa, ela faz amizade rápido. Às vezes a gente está triste, né? A gente chega, ela deixa a gente animada, ela mesma anima. Quando ela ficou sabendo também do resultado, que eu não era 100%, ela mesma veio, não, pode ficar tranquila, vai dar tudo certo, a gente vai achar. Ela me apoiou. Ela que está confiante, ela que está feliz. E a gente também, vendo ela assim, a gente fica bem. E esse alto astral dela, você acha que vai ser também importante para ela passar por toda essa luta? Sim, porque ela mesma, às vezes, a gente está triste, né? A gente chega, ela deixa a gente animada, ela mesma anima. Quando ela ficou sabendo também do resultado, que eu não era 100%, ela mesma veio, não, pode ficar tranquila, vai dar tudo certo, a gente vai achar. A mobilização continua para ajudar a Camila. Nós vamos dar um pulinho agora, aqui no Hemocentro de Arassatuba, para tirar todas as dúvidas de como se tornar um doador de medula óssea. Por aqui, muita gente consciente. Tem muita gente precisando, por isso a gente formou um grupo na faculdade hoje. Veio todo mundo junto para se cadastrar e tentar ajudar. Tem muitas pessoas que precisam e eu acho que se a gente tem como doar, né? Por que não? É rapidinho, 30 minutos do nosso tempo e pode salvar a vida de alguém. Eu acho que não custa nada. E amanhã pode ser a gente também que está precisando. A Aline é agente de captação de doadores aqui do Hemocentro de Arassatuba. Aline, como é que a gente faz para ser um doador de medula óssea? A pessoa tem que ter idade entre 18 e 54 anos, não ter nenhuma doença transmissível e nenhuma doença autoimune. Não tem questão de peso, ela deve trazer o documento, que pode ser RG, CNH, carteira de trabalho, qualquer documento de classe, né? E também o cartão do SUS, que é muito importante, né? Ela vai preencher um termo e vai fazer a coleta de 5ml para fazer o teste de compatibilidade, que depois, posteriormente, vai ser incluso no banco, né? O Redome, que é um banco nacional. No momento que ela assina o termo, ela está sendo voluntária apenas no cadastro. Não quer dizer que ela vai fazer a doação. Isso é depois, na ocasião dela ser compatível. Aí, se ela aceitar fazer a doação, ela pode fazer. Sim, ela vai fazer. E é realmente muito difícil achar um doador compatível, né? Sim, né? Nós temos uma mistura muito grande, né? Uma mistura de nação grande. Então, acaba sendo de um, né? Na literatura, um a cada 100 mil. Mas, no Brasil, isso pode chegar a um a um milhão. Mesmo com a saúde debilitada, Camila fez questão de deixar um recado nas redes sociais. Oi, gente! Eu sou a Camila, uma das leitoras da Cíntia. Eu gostaria muito da colaboração de todas vocês, porque com essa atitude nobre, pode salvar tanto a minha vida, quanto a vida de outras pessoas. Desde já, eu agradeço muito. Obrigado.